2 metros, vire à esquerda em rua Doutor Rodrigo Romero Ae turma, bom dia pra vocês, agora são 6 e 4 da manhã, tá eu aqui meu amigo Flávio Vamos fazer uma pescaria hoje, a gente tá lá atrás dormindo, olha lá, não sei se tá dando pra ver ela ali Bora que bora, vamos parar, tomar um café e já já nós estamos na beira do lago, beleza? É galera, infelizmente o Monte Negro não deu nada aquele dia, estamos na continuação aqui, mas hoje é no pesqueiro Família Silva Aí, vamos ver se a gente consegue fazer uma pescaria aqui, que no Monte Negro saiu eu e a Dona Maria ali o dedão Olha lá, olha aquela dedona Maria, olha a dedona também Lá no Monte Negro galera, investimos, fizemos viagem, só o Flávio pegou, meu amigo Flávio da F Sports Um abração pra você, o Flávio tirou um tambão lá, bom, e nós saímos dedão do Monte Negro Então, infelizmente, não é tão fácil assim, né, pescar em pesqueiro do jeito que a turma fala Vamos tentar alguma coisa aqui hoje em Família Silva, aqui em Pindamonhangaba mesmo E quem sabe outra vez a gente tenta ir pra lá, né Nelly? Hoje vai ser diferente, hein galera? Ninguém vai sair dedão hoje, hein? Ah, pelo menos uma tilápia noitiva Uhul! 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 Não é, não é nada não Uhul! 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 Joguei uma salsicha inteira, cortei no meio pra pegar isso aqui O que é isso aí? Um bagrão! Um bagrão! Um bagrão! Um bagrão! Um pangá, sei lá! Um bagre mesmo! Um bagre mesmo! Igual que a gente pega no paraíba lá! Olha o tamanho! Pelo menos um bagrão! Olha o tamanho do bichão aí! Bonito ele! É um bagre mesmo! Igual aqueles que a gente pega no Paraíba lá! Olha aí! E aí! Comeu a salsicha inteira! Isso é guloso! E que por! Um negócio desse? Vambora! Um bagrão! Um bagrão! Depois de muito tempo! Te esperando! E aí galera! Você é pequeno! Está muito leve! Pode sentir o lato? Está leve? Ih! Chegou? Vamos! Opa! Tambinha! Tambinha! Aí galera! Tomara que seja o primeiro do dia aí! Porque está difícil! Estreando a Vara Venza aqui! Venza BG! 50 libras! Estamos usando linha Duranil! 0,40! Laranjinha aqui! Parece que entrou um tambinha! Mais ou menos aí! Não é dos bitelão! Mas é um tambor! É um tambor! Opa! 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 galera eu joguei a salsicha, o pino com a salsichinha ele pegou tá ali o manhã todo não pegou nada joguei o pino com a salsicha e ele pegou olha o tamanho bom olha o garoto aí turma primeiro dia tá quietão vamos ver até quando tá bom aí? tá aí bonitão salsichento ficou bom? tá lindo primeirinho de um dia, tomara que seja o primeiro de um olha que lindo peixe de Uber estamos aqui no pesqueiro Família Silva né e aqui eu tô começando com chicote tem duas braçadas ó vamos ver uma ó duas certinho pino 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 de 40g e um bolo de uma ficha turbinada pino de uma ficha turbinada o anzol é um chinu shuri número 13 estreando varavenza varavenza aqui ó 50 libras e o molinete eu roubei da mulher o venza 4000 ficou um conjuntão top ficou lindo ficou lindo combinou muito e vamos tentar vamos que vamos vamos tentar ver se sai alguns peixinhos pra vocês hoje galera bom dia a gente tá aqui no pesqueiro e hoje com certeza vai ser uma pescaria ótima as minhas varas estão aqui ó a power game e agora o fx yes é pacu é pacu é pacu gente olha o fiatão carinha de pacuzinho olha aqui olha aqui olha lá traz a zoshinu 13 entrou até um pacu senão que entra tamba também chicotinho uma carona carolinho vamos ver se ganha os grandes agora outro pequenininho tá cheio dessas pequenininhas aqui olha 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 eita mãe peraí deixa eu pegar hoje já tá saindo isso nossa menor que o meu ainda nós estamos fazendo ultralight o que 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 é tá aparecendo uma coisa leve nele tá leve mas tá puxando ó matilápio eita é galera só trintada hoje olha essa é maiorzinha o meu pequenininho o meu pequenininho esse aqui é maiorzinho galera olha olha que gracinha esse aqui é pacu olha tá rotando acho que é um pacu olha que bonitinho nossa senhora o meu pequenininho fez cocô de mim cadão galera olha aqui galera fez cocô de mim tem gente que tá dedona olha aqui ó a dedona aí já troquei todos não adianta chorar não já troquei anzol daqui tudo aí agora nós vamos bater uma boia nossa hormônica vai ser esse aqui hoje ó parece que é dona marinha tem gatô será galera encontrou na salsicha a salsicha tá quase no fim e agora resolveram pegar a salsicha na salsicha pino e salsicha vai entender pino e salsicha tentamos uma ficha tentamos de tudo hoje camarão uma ficha beijinho cabeça de lapim ah é tambinho tamba bom olha que bonito ficou tomou meu fx e eu tomei o venza dela fizemos uma troca fechei um ponto né galera fechei tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto